Música Renata Santos, quem é rainha nunca perde a majestade, tá aqui lindíssima, vai desfilar pela Santa Cruz, a gente já te vê tonando, brilhando na mangueira. Renata, um enredo em homenagem a Ruth de Souza, foi resistível esse convite? Foi, foi porque o Caio falou assim, ah você que tá fazendo teatro, tá fazendo 20 anos de avenida, foram 10 na Santa Cruz e agora 10 na mangueira, tava querendo me aposentar, mas não tão me deixando aposentar, ele falou, então vamos comemorar esses 20 anos, eu falei, mas eu já venho de camisa, eu nunca deixei de vir de camisa, ele, não, eu quero você de fantasia, ah carato, eu falei, cara, e Caio é muito meu amigo, e eu precisava estar com ele, com a Santa Cruz nesse momento e nessa homenagem linda, a dona Ruth. A chuva não tá dando uma trégua pra gente, desde a hora que a gente chegou na avenida que não para de chover, mas isso não tira o ânimo do folião, eu sei que vocês vão arrasar. O que você tá esperando agora pro resto do carnaval, né? Torcer pra não chover mais? Olha, pior que a gente sabe que a previsão é de chuva, né? Eu acho que só a mangueira, eu não sei se do meio da segunda-feira em diante que é sem chuva, porque terça-feira tá saindo um sol, né? Que eu vi, é surreal, né? Estraga nosso espetáculo, pra quem vem assistir, pras escolas que trabalham o ano inteiro pra fazer esse espetáculo, estraga, né? Mas a gente tá aqui, fazer o quê? Deus quiser sim, né? E conta pra gente seus projetos depois do carnaval, você faz teatro, a gente sabe que você também canta, se arrisca em várias áreas aí, né, Renata? Sim, eu me formei pela minha segunda faculdade, fiz o Wolf Maia agora. Segundo semestre eu quero fazer um curso de seis meses, que é teatro musical, fazer sapateado, canto, que eu já amo canto e interpretação pra musical, que é diferente do que eu já fiz. Voltar a fazer teatro, então, eu só não fiz esse primeiro semestre porque fica meio turbulento, né, por causa do carnaval, mas segundo semestre é o meu projeto aí que eu tenho. E claro, correr atrás pra trabalhar bastante. Ah, com certeza. Obrigada, Renata, bom carnaval pra você. Bom carnaval, se refresquem bastante com essa chuva que tá ótima. Obrigada, bom desfile. Sobre a paixão no carnaval 2019. Música Música Música